Se ele não quer andar, eu te mordi 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 Se eu to Ó Os cara põe Nossa Ota porra Nem fudei Eu tinha ult, eu devia ter lutado Mas não sabia Eu achava que ele ia morrer De boa Cadê Ah vai 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 Nem fudeiido O cara falou que eu to usando o script Eles nem Eita porra A gente meio que vacilou Matei A gente pensou na mesma coisa A gente falou vamos pro Pyke então Ele vai morrer mesmo O cara Acontece O cara Tchau, tchau.